Oi gente, então agora eu estou aqui no modo inicial de 100 visualizações, olha que legal que é, e a gente vai fazer o desafio da platonita, olha aqui, eu vou pegar aqui, aqui é a taça do platonita, olha galera, ele está no desafio das 100 visualizações e eu estou no desafio das 300 e poucas visualizações que eu já tive ao torno dos meus vídeos e aos 20 inscritos que eu tenho agora, galera, a gente vai ajeitar uns negócios aqui e a gente já volta a gravar, beleza? Galera, então nós voltamos, né? Galera, não sei se vocês estão lá no meu rosto, aqui tem um solo, desgraçado, agora eu vou sortir aqui um papelzinho, um papelzinho, não tem dois não, verde, ó, já deixa lá, vou pegar uma verde, é comenteira? Ah, é comenteira, pega isso aí, ah, dá para emburguir, né? Talvez, né? Não, isso não é negócio, tenta fazer um negócio aqui, não pode fazer careta, hum, quebrei meu dente, nossa, quebrei meu dente, não faz careta, aí, quebrei meu dente, mano, Suave, a gente não cortou o vídeo, beleza? Então, gente, agora eu vou botar aqui a verde de novo, não, não, agora eu vou mexer aqui, Eu peguei a verde de novo, ó, comenteira, hum, eu já estou mascando, eu só dei uma aquecida, né? Aqui, ó, verdona, verdona, velho, vai. Galera, Galera, eu já tentei dar para minha mãe, cara, não era para o Tonita, mas era aquela tal de TNT que tinha ano passado, você já viu? Uhum, nunca viu a TNT? Cara, que lá, perdiu na boca. Não conseguindo. Engoliu o bagulho, hum, engoliu o bagulho. Deixa. Não vai fazer nada. Posso pegar outro? Pode. Vamos desclassificar a verde, vamos deixar para depois nós comer, porque vai que a gente só pega a verde, né? Uhum. Essa aí não foi verde, não. Vermelho, pô. Agora foi, moleque. Nossa, velho. O cérebro é o que é mais amargo para mim. Mais ruim. Pode crer. Ó, galera, olha aqui o que eu fui, mano. Deixa eu comer. Deixa eu pegar o mais perto ainda, porque vamos. Vamos. Então, galera, vamos se aventurar junto comigo, né? Ó, cérebro de zumbi. Um, dois, três. Sabe que não é tão amargo? Tô quase, eu quase morri, né? Na vermelha. Não, na vermelha. Agora, nossa. Vai, você vai pegar fogo na boca. Deu feio. Ah, falha, 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 falha. Não deu. Não pega fogo na boca, é quente, esquenta. Mas não é amargo. É, tá um a um, né? Já engoliu também. Não parei. Beleza, então. Não, velho. É só mascar e engolir. Esse bagulho tá pegando fogo, velho. Tá quente. Ai. Eu não consigo. Eu vou misturar. Quem quer que o bagulho é a água? Não, tira. Bota ele em cima. Bota ele em cima. Você não mistura muito. Passa a mão. Fala, sério. Fala. Ai, moca. Vai, pega. Vermelho. Vermelho. Agora vamos enxergar, gente. Vai quebrar. Vai esquentar demais. Ó, vai sobrar uma vermelha. Então a gente vai botar junto com a verde. Agora sobrou só a branca. E a gente não vai nem sortear o papelzinho. Olha aqui essa branca, velho. Olha aqui essa branca. A gente não vai nem sortear o papelzinho, Gal. Eita, poxa. Tá, joga tudo lá. Vai, gente. Olha aqui a vermelha. Vermelha, né? Vermelha, velho. Aqui o bagulho é hardcore. Ó. Eu não mordi. Não mordiu. Não mordiu. Não mordi. Não mordi. Nossa, eu nem mordi já tá ardendo. Ela é quente. Porém, ela não... Olha, quando tu terminar de mascar, ela vai esquentar demais, seu bicho. Aqui tá quente, velho. Tá quente. Tô falando sério. Mas ela não é amarga. Beleza, então. E galera, pra piorar, a gente comeu... Dois... Eu comi quase um bolo inteiro. Ele comi um pedaço de... Pra ser justo. Tô doce. Agora tá mais amargo. Agora vamos lá. Um, dois, três e... Um quê? Um. Vai. Um, dois, dois. Quente? Eu não vou... Eu não vou falhar, não. Também não falei. Eu falei que tá quente. O bagulho é quente. Porém, ele não é amargo. Eu achei doce. Ó, essas duas aqui, galera, a gente vai fazer em vídeo também? Uhum. Tá, então vamos misturar tudo aqui de novo. Vamos botar todos os papéis de volta. Meu Deus. Tá esquentando. Um lugar que você comeu vai ficar muito quente, galera. Esse vídeo tem que bater a meta de... Quantas? Pode ser de... 50 visualizações a gente faz. É, 30 a gente faz com mais oportunistas. A gente vai fazer com aquela lá de wasabi, mano, que eu odeio muito. Nossa. E talvez a gente faz experimentando chocolates, né? Uhum. A gente ganha um dinheirinho aí. Fazendo algumas coisas que eu não posso falar, é... Ganhando dinheiro da mãe, sabe? Aí a gente vai no mercado e compra algum tipo de chocolates. Eu tô conseguindo, olha aqui. Tá quente? Tá quente. Deixa eu ver. Ainda não falei. Ah, ah. Ó, já tá lá, Anjo. Tem que terminar de engolir. Ah, eu já vou surtindo o meu, tá? Cara, vai mais pra lá pra eu entrar na câmera também, minha mãe. Preciso entrar, velho. Vem mais pra cá também. Tem que... A gente tem que mascar até que a Cabe o Gosta. Tá. Pega a Cabe o Gosta. Vem mais pra cá. Vem aqui, ó. Vou abrir aqui. Vem, ô! A gente vai engolir aqui, ó. Engoliu? Hum... Eu não consigo de... Cara, masca, engole. Ou joga aqui. Basta aqui. Beleza, agora vem engolir. O que é isso pra engolir o negócio? O que é que... Joga aqui, mano! O que é isso? Vai sim, mano. Não seja vermelha. E não seja vermelha. Que maior que seja uma branca. E eu vou pegar essa daqui, ó, galera. Se for branca, eu vou pegar essa daqui. Eu não falei, tá... Caraca, velho! Foi branca! Branca! Não, tá parecendo o contrário, né? Mas não tem como botar. Ah, tem... Precisa do espelho. Galera, espera aí um pouquinho. Outro problema de gravação. Tivemos que ajeitar em um negócio que isso daqui tá fazendo a iluminação, ó. Meu celular aqui tá fazendo a iluminação. Tava, no caso. Agora acabou a bateria, né, Fê? Uhum. Galera, como vocês viram... Deixa eu pegar a branca aqui de volta, porque eu tinha sorteado a branca. É branca? Não, isso aqui é verde. Vamos pegar a branca. Ah, dane-se. Aqui, ó. Galera, essa daqui. Como prometido, eu vou comer essa daqui. Branca e azul, né? Uhum. Tá rec, mano. Tá gravando. Vai. Ó, tem verde aqui também. Vou pra cima. Daqui que eu subi. Galera, vem comigo nessa aventura. Tem um carro lá atrás, não liga, tá? Já vai pegando. 3, 2, 1, comendo plutoníta, hein? 3, 2, 1. Nós vamos pegar essa. Meu Deus, Lucas. Peguei bem. É, Lucas. Aí, Lucas. Vai, burracha. Eu consegui um pedaço do negócio engolir, sem querer, sem saber. Engolir um pedaço do negócio. Nossa. Sem ter mascado, mano. Tá minha garganta preso. Deu. Galera. É azedinha. Não é azeda. Parece que ela vai azedar, mas ela não azeda. Ela não azeda. Ela tem gosto daquele house, né? Ou trident, não sei. É, trident. Aprovado. Gostei. Tá quanto? Quanto? Tá 3 a 2, porque eu comecei antes, então eu comi 3, né? Hum, não. Não, mas quase fez careta. Por causa que engoliu o bagulho inteiro. Exatamente. Agora, pra ajeitar, você vai tomando. Tá bom, sim? Tá, vai. Pera aí. Não, não. Eu já tinha esqueciado. Eu acho que eu tinha pegado a banca. Peguei a branca. Peguei a branca, gente. Eu mexi pra caramba. A branca é o contrário. A branca é o contrário. Por causa da câmera, né? Olha aqui, ó. Eu vou ver a branquinha mais da hora. Essa aqui, ó. O celular tá acabando a bateria, né? Deixa eu ver minha língua aqui, ó. Nossa. Cara, essa branca aqui não tem com o mundo livre. Deixa eu ver. Galera, continuando aqui. Nossa, véi. Você não comeu, mano. Mas eu vou deixar ali, mano. Véi, tá tudo babado, galera. Olha isso daqui. Tudo babado, mano. Que isso? Ardeu muito. Me estrou com a vermelha, véi. Mas que toda vermelha. Tá, enfim. Vamos começar. Depois não. Pode comer. Pode pegar aqui, ó. Sim, eu vou comer. Come. Não. Caraca. Olha aqui. Come logo. Tira esse cois daí. Dá ó. Come, come. Vai, come. Bota, mano. Galera, eu estou gravando agora com o meu celular, tá? Porque o celular dele acabou a bateria e também acabou a memória pra gravação, né? Uhum. O meu já carregou. Eu mandei o vídeo pra ele, vai editar. É, vai editar. E aí? Marga. Trident House. Bom. Bom? É, chegou a ser bom. Mas não ficou aquela coisa, puta merda, que coisa boa, meu Deus. Meu Deus, Jesus. E que melhor coisa tá? Então, galera. Agora eu vou botar a câmera aqui, que eu tô usando o meu tripé, sabe? O tripé que eu uso pra gravação é o primeiro vlog. Isso daqui vai cair. Vamos botar aqui, ó. Virado mais pra cima. Vamos pegar aqui uma coisa para mim comer. Uma frutonita, vai ser, né? Vamos pegar aqui. Para de riscar aí. Tomara. Vai ter que ser a branca, a vermelha ou a verde. Sobrou uma vermelha, uma verde e uma branca. Verde, você tá no risco da vermelha. Ó, galera, pra vocês terem noção, eu peguei a verde, ó. Verde. Vocês devem estar lendo certo, é que aqui pra nós aparece assim, verde. Será que tem como ajeitar? Não, não tem. Por quê? Porque eu não sei. Tá, agora, galera. Plutone, tá verde. Três, dois. Normal, galera. O que foi? Brincadeira. Tá. Pega aí a sua. Boa. Pepino. Um pouquinho. Qual? Pegou verde. Verde não dá. Vê se pra si, cara. Eu não sei se você come essas aqui, mastigada. Não. Ufa, foi a branca. Não. Não. Is that. Eu vou comer a vermelha. Por quê, mano? Aqui, ó. Errou. Olha aqui, ó. Só por isso eu vou comer a branca e tu vai comer a vermelha. Só por isso. Agora vai. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Errou. Dá aqui que eu faço. Não, 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 não. Jesus. Mas eu ainda tô ganhando. É, pega aí. Eu ainda tô ganhando. Eu vou ganhar isso daqui. Por causa que eu tô com um ponto na frente, por causa que faltou uma plutonita. Então, quantas foram? Foram dez, né? Então, essa daqui é a última. Essa daqui é a décima. Ele comeu quatro. Creio eu. Comeu quatro, né? Eu comi cinco. Deixa eu ver. Não, cada um comeu cinco. Tá certo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar. Mano. Três. Aquece. Aquece, vem. Não, esse suspense. É um, dois, seis, quatro, cinco, mil, três, quatro, dez. Tá muito quente. É vermelhinho, né? Tá vermelhinho. Isso aqui é muito quente, cara. Tá avermelhando, velho. Isso aqui é muito quente. Uhum. Pode ser. Caramba. A água não ajuda, tem que ser leite, mano. Vou buscar o leite. Busca. Fazer esse bobo e buscar pra nada. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Pegou. Cheguei a tempo. Sério, ajude mais. Dá um gole, velho. Dois. Também tô cagado. Cuida pra não derrubar. Não, toma assim, ó. Uhum. Não vai me dar soluço agora. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nós dois aqui passamos a peixe pra poder gravar pra vocês, galera. Dá um like. Se inscreve no canal de nós dois. O canal dele tá aí na descrição. Não sei se vai... É. O meu canal tá na descrição do canal dele. Que ele vai postar também. E o... E o... E o canal dele tá na descrição do meu canal. No caso, eu vou postar também. Galera, então... Nossa. Que foto. Tá aqui. O que é? O boto da f... Tá lá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Que isso é sério, mano. Se você não deixar um like... O que vai acontecer? Vai entrar uma plutonita na sua casa. E tu vai... E... E tu vai acordar que eu tô ali guardando. É. Pior que a minha aqui, ó. Ah. Uhum. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal dele. E se inscreve no meu canal também. Falou. Fui.